O Pablo Marçal é o novo Bolsonaro? Não sei, acho cedo pra dizer. Acho que ele é um cara que é um comunicador exímio, né? Um cara que sabe trabalhar a rede social como ninguém. É uma das pessoas que mais cresceu em rede, em alcance, nos últimos tempos. E que, justamente por isso, isso se demonstra em intenção de voto, né? E você acha que ele consegue sustentar a candidatura dele, mesmo não tendo partidos, não tendo base política? Porque o Pablo Marçal nada mais é do que uma rede social muito ativa e com um alto índice de engajamento. É, acho que a grande dificuldade dele é não ter um grupo político, que é importante, principalmente nos momentos de ataque, nos momentos que as pessoas vão pra cima de você. É importante você ter colegas ali de movimento político que vão te ajudar. Mas o Bolsonaro tinha isso? Cara, o Bolsonaro, primeiro, ele formou um grupo com o Bebiano, com o Paulo Marinho, com uma turma aqui, com o Fraga, com o Capitão Augusto, que é um pessoal que era um núcleo pequeno, mas um núcleo de relevância política e que dava sustentação pra ele. Não vejo o Pablo tendo a mesma coisa agora. Esse é um aspecto. O outro aspecto de dificuldade é tempo de televisão, que é, por mais que as redes sociais tenham ganhado irrelevância, existe um mundo de pessoas que se informam pelo rádio e pela televisão. E mais do que isso, o aparecer na televisão antes dá uma legitimidade maior pra viralizar na internet depois. Acho que esse tem um aspecto importante. E o outro aspecto, o debate. Nenhuma emissora vai ser obrigada a chamar o Pablo pra participar de debate, porque o partido dele não tem representação no Congresso. Então, não vai ser obrigada, mas isso já se discute, inclusive em algumas emissoras de televisão, de como você deixa de fora um candidato que tenha os seus 10%, 15% das intenções de voto. É um problema político pras emissoras também. Sim, sim. Das reuniões de debate que eu fui até agora, eu acho que só a Band que colocou o critério de pesquisa, tirando, obviamente, obrigatoriamente, chamando todo mundo. A lei não obriga. A lei não obriga. A lei fala de representatividade partidária. É. No Congresso Nacional. Então, das reuniões que a gente teve até agora, eu acho que só a Band colocou, não, independentemente de representação no Congresso, quem tiver bem em pesquisa, a gente vai chamar os outros. Agora, há uma disputa no campo da direita. Então, você acha que o bolo já está no polo? Eu acho. O polo da esquerda. Está definido. Agora, o polo direito, então, você teria Kim Kataguiri, Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Seriam essas as três opções? E a Marina Helena. E a Marina Helena. É mesmo. É verdade. Acho que o Ricardo, ele próprio se define como cara de centro. Ele diz, não, eu sou um cara de centro, mas que quer o voto da direita, que quer o apoio da direita, que quer uma coalizão para derrotar o bolo. Mas, pô, é complicado, né, um cara querer os votos da direita, primeiro, assumindo que não defende os valores de direita, sendo que foi base, né, há quatro anos do governo Haddad, e que, pô, tem um secretário que vai lá no bloco de crianças trans, né? Então, pô, que direita é essa que você está defendendo? O que é maior, na sua opinião, o Bolsonaro ou o bolsonarismo? Acho que o bolsonarismo. Bolsonarismo. Porque eu vejo, mesmo na Câmara, né, deputados bolsonaristas que têm críticas a Bolsonaro e que têm projetos próprios e gente que ocupou cargos no governo Bolsonaro, como o Rogério Marinho, como a Tereza Cristina, mas que têm um brilho, que têm uma trajetória própria. Quando eu falo bolsonarismo, isso se traduz em quê? Em uma espécie de conservadorismo da população? É isso? Acho que o... Porque quando eu me refiro o Bolsonaro ou o bolsonarismo, o Bolsonaro eu estou me referindo àquelas pessoas que, se o Bolsonaro quiser apoiar o Boulos, vão com o Bolsonaro, que é Bolsonaro em primeiro lugar. Mas eu acho que existe uma camada abaixo de lealdade da população brasileira que apoiou o Bolsonaro que tem um pouco mais de criticidade e que naturalmente, acima talvez de ser ou não bolsonarista, é alguém que tem ojeriz à esquerda brasileira. Então essa pessoa se coloca de um outro lado. Mas eu acho que essa pessoa também não tem alternativas. Então ela meio que se coloca numa posição de dependência do Bolsonaro, se tornando uma espécie de bolsonarismo. uma análise muito surreal que eu estou fazendo ou não? Não, eu acho que é isso mesmo. Reflexo disso é a eleição de 2020. Bolsonaro tem um tamanho na cidade de São Paulo e esse tamanho não se reverteu em volta para o Russomano, que foi o candidato do Bolsonaro. Por quê? Justamente porque os bolsonaristas não reconheciam no Russomano um bolsonarista legítimo, um sujeito de direita, com posições históricas de direita. Pelo contrário, um cara que sempre cresceu com a pauta de consumidor e que não tinha nada a ver com nenhum posicionamento defendido por bolsonarista, nem pauta de segurança pública, nem pauta de costume. E esse voto em 2020 migrou para o Bruno Covas? Eu acho que parte para o Covas, parte para o Arthur Duval. Ah, sim, o Arthur Duval. Eu acho que o Arthur fez quase 10%. 9,6%, a mesma coisa o Russomano também fez por aí, uns 10, 10 e pouquinho. Então ficou disperso entre acho que esses três, o Covas, o Arthur e o Russomano. Da mesma maneira, acho que está acontecendo agora. Parte dos eleitores do Bolsonaro declaram o voto em mim, outra parte declaram no Pablo Marçal, outra parte declaram no Ricardo Nunes, outra parte na Marina Helena. É um cenário que é curioso, porque nós estamos chegando agora em julho, praticamente. Nós estamos a menos de 90 dias da eleição? Sim. De 100 dias, se eu não me engano. Não, menos. Menos de 90 dias da eleição. Você está falando do dia da eleição ou da campanha? É, do dia da eleição nós estamos falando do que? De 100 dias. Ou de outubro. 100 dias, é algo assim. Menos de quatro meses, certeza. E você não vê uma discussão mesmo na cidade em relação à eleição para prefeito, né? Você vê uma discussão muito forte de Lula, vê uma discussão de Bolsonaro, mas você não vê São Paulo. Você acha que isso é uma das causas da nossa cidade estar assim? Acho que sim. Acho que sim. Falta de discussão de problema local e a nacionalização do debate gera o descaso completo que as políticas públicas que estão acontecendo aqui, né? Mas isso também não teria uma... Tudo de bom ou de ruim que acontece está vinculado a Lula ou Bolsonaro. Não teria uma culpa também do calendário? O calendário no Brasil não é um calendário meio estranho? A cada dois anos o eleitor vai... Pelo contrário. Eu acho que isso beneficia... Porque se a eleição fosse junta... Você acha que poderia dar mais... É que nacionalizaria mesmo. Aí que ninguém ia ligar para o município. Como é uma eleição separada e o candidato a prefeito tem quatro vezes o tempo de televisão que o candidato está presidindo a república, por exemplo, eu acho que isso dá uma relevância maior, né? E qual que é o maior problema de São Paulo na tua visão? Segurança pública. Hoje consegui segurança pública. A pauta de segurança vai estar... É. Mas do ponto de vista de atribuição do prefeito, qual seria? O Supremo decidiu que a Guarda Civil Metropolitana, as Guardas Municipais são Forças de Segurança Pública, né? Então hoje, formalmente, você já tem uma competência e uma responsabilidade das prefeituras em relação à segurança pública. Mas para além disso, a questão da zeladoria urbana, de plano diretor, de iluminação, de tudo que interfere incidentalmente com segurança pública está na competência do prefeito. Mesmo porque, quando a gente para para analisar cidades do interior de São Paulo que estão sob o mesmo governo do Estado, o mesmo secretário de segurança, a mesma polícia militar, a mesma polícia civil, tem dado demonstrações melhoras nos índices, nos indicadores de segurança pública enquanto a cidade de São Paulo só piora, né? Então, tem uma responsabilidade inegável aí da prefeitura. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. o que você vai conseguir assinar. o que você vai conseguir kidding